Música 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 Abençoa Quando o mundo é escuro Ele é meu farol Obrigado estou Pelo amor, prazer E te servir Agradeço mais o seu Agradeço mais o seu Por tudo que tu és Pra ver teu amor Ninguém compreenderá Alguém que há meu fim Jamais é que brilhar Teu solteiro está Nos braços teus, Senhor Nos braços teus, Senhor Nos braços teus, Senhor Amém 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 Amém